Salve galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui é o Devaster e eu estou aqui hoje com o fliperama, multijogos e controle arcados do Sandro Gonçalves, o Sandro veio em contato comigo e pediu para ele fazer o fliperama, mas ele queria com sensor óptico, então eu coloquei sensor óptico, mas lembrando que para o sensor óptico somente o modelo Genesis, por causa da altura, o stick box é bem fininho, então não dá para colocar o sensor óptico, então sensor óptico somente no modelo Genesis. Ele pediu com o tema do Ryu, com os botões status select preto, os dois sinais pretos, com o comando preto. Então está aqui o controle dele pronto, está aqui o sistema dele pronto, coloquei a skin aí do Cartoon né, para fazer um diferencial aqui, vamos lá, campeão Neorgel, campeão Neorgel, colocar o King of Fight Magic Plus, Magic Plus 2. Lembrando que o fliperama multijogos, ele tem a função controle arcade, é só você desconectar o cabo HDMI, aliás, pode achar conectado ou não, mas normalmente vocês não vão utilizar com duas TVs ao mesmo tempo, então ele tem a função controle arcade, é só você desconectar nesse caso, você desconecta o cabo HDMI, conecta o cabo USB e você já pode estar jogando aí. Então você vai ter a dupla função. Agora sem desculpa de errou tá, que falhou, que não sei o que, não tem desculpa não. Então você vai ter a duplaização em um dosID mestrandos que você dá apresentidade Aqui vamos lá. Então você vai ter um amigo meu amigo né E agradeço a todos vocês que têm acompanhado o canal, têm sempre visto as novidades e inovações que eu tenho feito para cada cliente. Cada vídeo, 99% de chance que é de um controle que eu vendi, o pessoal tem feito por encomenda, eu deixo mais aberto para isso mesmo, prefiro fazer o gosto do cliente do que largar vários pontos para estar vendendo, ser uma opção de escolha. Bom galera, fico por aqui, aquele abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho